Eu descobri que tudo aqui não vem de mim Percebi que o mundo não sou eu a luz abrir Melhor ouvir, reconhecer o propósito que Ele me deu Não posso mais financiar, acumular, planejar tudo por mim Só existe um Pai que sabe mais, que vai guiar o caminho melhor De Ti não posso me esconder, os olhos do Senhor sobre mim estão Meu tudo quero oferecer, pois com tudo que sou vem de Tuas mãos Tudo entrego a Ti, tudo que há em mim Tudo meu viver, toda a bênção, o meu Cada dia aqui, tudo meu agir Tudo entrego a Ti Não mais eu em mim, nova vida sim Serbido o próprio Deus Quero Te seguir, abre mão de mim Tudo entrego a Ti Quero entregar desde o primeiro passo meu Ao abrir os olhos e afandar o meu futuro Até os sonhos que eu ainda vou sonhar Tudo que um dia fui, sou, rei de ser Tudo aquilo que eu conquistei O meu pecado no profundo do meu ser Confessarei Eu posso até tentar viver Por mim, me frustrar com a ilusão Meu tudo quero oferecer Pois com tudo que sou vem de Tuas mãos Tudo entrego a Ti Tudo que há em mim Tudo meu viver, cada pensamento meu Cada dia aqui, tudo meu agir Tudo entrego a Ti Não mais eu em mim, nova vida sim Serbido o próprio Deus Quero Te seguir, abre mão de mim Tudo entrego a Ti Vou revestir a tentação Vou segurar a Tua mão Reconhecer o Teu perdão Que restaurou o meu coração Não posso mais viver sem Ti Meu ser entrego Ouça-me Minha vontade resistir Tudo por Ti Tudo entrego a Ti Tudo que há em mim Tudo meu viver, cada pensamento meu Cada dia aqui, tudo meu agir Tudo entrego a Ti Não mais eu em mim, nova vida sim Recebido o próprio Deus Quero Te seguir, abre mão de mim Tudo entrego a Ti Tudo entrego a Ti Tudo entrego a Ti Todo meu agir Tudo entrego a Ti Não mais eu em mim, nova vida sim Recebido o próprio Deus Quero Te seguir, abre mão de mim Tudo entrego a Ti Na 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 3, 2, 1, go! Oh, that's cute!